o pessoal bom dia pessoal estão bem boa tarde né gente pessoal fazer uma astrazêmica que agora tá gente vou jogar esse jogo aqui né né a caminhonete a gente pintamos ela de roxo né bonitinho né cor da terra né pessoal e o cor do pirulito tá então pessoal esse jogo aqui né principalmente né a sombra né o carro né tá tá juzindo né olha lá fora como tá né lá fora né aliás tem que sair lá fora né então tá sua bem vindo vocês vou jogar esse jogo aqui pra vocês vamos lá onde eu fui vou apagar essa propaganda naquela hora eu fui com o outro aqui agora vou pra cá e isso vamos jogar um jogo domingo né só domingo de manhãzinha quentinho né domingo quentinho de manhãzinha né tá carregando aí né o empresário é muito grande né pessoal se empresário né tá carregando né olha só muito é bonito né gente a bianca vai chegar com vocês acompanha ela viu eu tô bem aqui vamos lá pessoal jogando esse jogo difícil subir uns montanhas que dá um diabo vamos lá vamos lá ah você tem que pegar esse tanque esse aqui ó ele já vem com barco nele devagarzinho 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 esse carro é muito rápido gente é muito rápido mesmo vamos lá seguir aqui uns bocadinho ó que legal floresta vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá subindo desde preguiça carrinho vamos lá vamos lá Oh, deramou tudo. Eu subi aqui só para não dizer que a gente não jogou. A gente acha uma virada. Ixi, caiu. Quer ver que lá do fundo vai ter uma casa? Ixi. Aqui eu não ia conseguir mesmo, mano. Festa de jeito que está doido. Muita descida. Vai dar umas puxadinhas aí. É, vou dar umas puxadinhas aqui. Nossa, floresta é grande pra caralho, caralho, gente. Como que vai dar para cagar um troço? É. Engraçado, né? É, muito bonito, né? Esses matos. Esses matinhos. É. Fazer algo inesquecível aqui. A gente vai cruzar outro lugar. É. Ai. Tá vendo que tem outra descida? Uhum. Vamos rapidinho. Vamos rapidinho. Olha que legal. Muito legal. Vai ter uma casinha bem aqui. Ixi. Ai, que delícia. Eu dirijo um carro nessa floresta. Ai, meu Deus do céu. Parece um... Um bem lento. É. Agora eu vou seguir bem aqui. É. A gente tá essa benedita dessa casa. Uhum. É. É. Inescapuliu. Deu uns reflexos, gente, na tela, né? Seu junto aqui de boa. É. 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 A gente tem pura vida pra que tu carregasse esse tanque. É. Olha, floresta. Floresta grande. Olha como dessa floresta. É. Gente, eu vou seguir pra vocês, tá? Mercado aberto, tá pessoal? A gente vai falar do mercado aberto, tá? Amanhã. Tá, 18 minutos de vídeo Tá, um salto Espera aí A floresta é grande É Conseguiu usar algo, né? Uhum Esse sofrimento Tô daí É Tem os pneus também, né? Tem pneu Que chega da causa, né, filho Vai ficar longe demais Pra caralho Vai ficar muito longe É Isso Ficou bem perto É Devagarzinho, devagarzinho, né, meu amigo? Vamos lá Agora vamos partir Gente, vou descer da grande Espera aí, vou frear E não cair Isso Agora lá no outro lado É Já do vinho Já Fé secado, né? Uhum Ah, agora é de segunda Que as montanhas doidas Uhum Vamos tirar na casa, né? Tá uma grande viagem Tem uma viagem longa, né, filho? Tem que achar um Coisa que se chama casa A gente acabou o vídeo na hora, né? É Pode ser uma viagem Pode inventar uma viagem Viagem pra floresta, né? Estrasêmica Estrasêmica Ih, gente, cheguei Gente Isso aqui foi uma viagem, né? No templo, né, gente? Deixa eu ver Ah, não tem como coisar, não Gente, isso aqui foi uma viagem pra vocês, tá? Isso aqui, acho que é só uma viagem, né? A gente rodou o pino na floresta toda, né? Só a gente caminhou aqui Esse bagulho todinho aqui pra Pra achar o caminho, né? Cheguei aqui Na hora, né, pessoal? É aqui mesmo que eu tava Querendo levar os potes, né? Mas os potes caíram, né? Então Vou acabar o vídeo Parabéns, Bianca Bianca andou aí, né? Vários reservatórios, né, pessoal? A gente tá com Nove mil novecentos e cinquenta, né? Boitinhas Procadão menu, meu filho Aqui Isso, menu Abre a porta aí Pra nós rever Aí, né, gente? Tá aí Agora na próxima A gente vai com o vermelhão Isso é bonito Gente, eu vou jogar com o mate, tá só O mate desse pinheiro, tá? E deve gostar Tchau, vocês, pessoal Vão com Deus Quem quiser gostar do vídeo Deixa o like se eu gostei, viu? Mais tarde Mercado aberto, vocês Ficam ligados Tchau 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 Tchau